E a música de número 2, isso aí minha filha, bota pra rasgar a bota. Campeonato Cearense de Forró 2022 Disse adeus, e eu saí correndo no meio da rua, gritando e florando quase toda a lua, você é o meu que não me deixa assim, não me deixa assim. Disse adeus, me deu o tempo para explicar, pude ver o brilho daquele olhar, você iria me deixar de vez. Disse adeus, e eu saí correndo no meio da rua, gritando e florando quase toda a lua, você é o meu homem, não me deixa assim. Não me deixa assim. Jamais um outro homem não pode se lutar, você não deixa eu te explicar, que aquele cara é apenas um amigo meu. Só você é o dono do meu coração, e você é o estante de joelhos no chão, te implorando amor, não me deixa assim. Não me deixa assim. Disse adeus, e eu saí correndo no meio da rua, gritando e florando quase toda a lua, você é o meu homem, não me deixa assim, não me deixa assim. Jamais um outro homem não pode se lutar, você não deixa eu te explicar, que aquele cara é apenas um amigo meu. Só você é o dono do meu coração, e você é o estante de joelhos no chão, te implorando amor, não me deixa assim. Não me deixa assim. Campeonato Cearense de Forró 2022 98FM é show de bola! Queria ser o motivo de sua alegria, te fazer sorrir todo dia, ah, como eu queria ser. Queria ser, sua pista preferida, ser amor de sua vida, só pra estar com você. Ah, eu queria ser, no caminho onde tu vai, ao seu lado trazendo a paz, eu queria demais. Deixa eu te fazer feliz, você é o amor que eu sempre quis, yeah, yeah. Deixa eu te fazer feliz, yeah, yeah. Deixa eu te fazer feliz, yeah, yeah. Você é o amor que eu sempre quis, yeah, yeah. Minha meta também é show de bola, yeah. É, então, o filho foi em mim, vai, yeah. Simpento dação, simpento dação, simpento dação, simpento dação, simpento dação. Queria ser, seu destino e estimação, suas bobagem, sua emoção, só pra estar com você. Queria ser, o motivo de sua alegria, te fazer sorrir todo dia, ah, como eu queria ser. Queria ser, sua pista preferida, ser amor de sua vida, só pra estar com você. Queria estar, no caminho onde tu faz, ao seu lado trazendo a paz, eu queria demais. Deixa eu te fazer feliz, você é o amor que eu sempre quis. Deixa eu te fazer feliz, você é o amor que eu sempre quis. Opa! Oh, pata de forró! Oh, forrózão, pai d'égua! Parabéns, parabéns, tem soro demais, hein? Parabéns. Palmas, palmas para as lupas, elas merecem! Palmas mais, 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 mais! Elas merecem muito mais!